Boa tarde, um prazer estar aqui, eu agradeço a AWS, obrigada Rafael por convidar o ONS para falar um pouco dos nossos desafios, do que a gente está vendo para o futuro e como a gente enxerga o dado como parte central desse desafio, desses desafios. Eu sou a Márcia, eu sou gerente de gerência executiva de arquitetura e governança de TI no ONS, vou dividir a apresentação aqui com meu colega, com o Gulon, que é arquiteto corporativo no ONS. E aí para começar eu queria saber que quem conhece o ONS, quem já ouviu falar do ONS? Opa, é um desafio. Eu vou então começar mostrando um pouquinho o que é o nosso trabalho, mas só uma curiosidade, a gente tem luz aqui agora, né? Para que a gente consiga ter essa luz, para que a gente consiga tomar o café ali, o shopping. A gente tem uma estrutura enorme do ONS trabalhando por trás, a gente tem uma operação que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, em 4 centros de operação regionais e um centro nacional. Então vocês imaginam a grandeza que é essa operação por atrás dessa estrutura para gerar essa energia. Eu vou começar passando um videozinho só para vocês conhecerem um pouco do ONS. Só uma propaganda do ONS esse ano faz 25 anos, em agosto. Então o vídeo fala um pouco dos 25 anos do ONS. O ONS é algo que ainda não existe, mas já virou uma possibilidade. Algo que não se mensura, mas que nos dá a maior das certezas. Estamos em constante mudança e evolução e a isso chamamos vida. O ONS é determinante para essa evolução. Estamos no Rio de Janeiro, Brasília, Recife e Florianópolis, garantindo que a energia chegue até você. Seja ela gerada pela força das águas, dos ventos, do sol ou de outras fontes. Venha ela de perto ou de longe, nós queremos que ela esteja disponível em cada momento do seu dia e em todos os lugares da sua trajetória. Nunca paramos. Coordenamos as operações de geração e transmissão de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional. Sete dias na semana, 24 horas por dia. O SIM integra centenas de usinas e uma extensa malha de transmissão em quase todo o país. E é o Operador Nacional do Sistema Elétrico o responsável por organizar o intercâmbio de energia entre todas as regiões, garantindo que todas elas tenham luz. Queremos que tudo esteja claro, sempre. Por isso, atuamos com excelência, responsabilidade, ética e transparência, sob a regulação e fiscalização da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Em 2023, completamos 25 anos de existência. Comemoramos um quarto de século, tempo suficiente para impulsionar o desenvolvimento social e econômico do Brasil. Nós nos transformamos continuamente para melhorar as vidas de milhões de brasileiros e também construir as bases para o futuro das próximas gerações. Hoje, somos um ONS mais humano, com práticas que estimulam a capacitação, um ambiente inclusivo e o convívio entre as diferenças. Cuidamos do nosso maior patrimônio, as pessoas. Afinal, graças à sabedoria e à excelência de cada uma delas, conseguimos obter tantas conquistas diariamente. E ao olhar para dentro, estamos mais preparados para atuar do lado de fora e mais próximos à sociedade. Por isso, conseguimos nos tornar um ONS mais social, ampliando o relacionamento com todos e promovendo o voluntariado de nossos serviços profissionais, que adoram compartilhar o seu conhecimento. Aqui, acreditamos que a educação é um investimento que possibilita a geração de novas ideias e mudanças na sociedade. Também somos um ONS mais verde, comprometidos com a gestão sustentável de recursos, a preservação da biodiversidade e cientes das várias possibilidades de uso da água. Estamos totalmente adaptados ao processo de transição energética e às crescentes demandas por energias renováveis e fontes de baixo carbono. Somos movidos por uma força que acolhe, que promove mudanças e que respeita o meio ambiente. Uma força construída diariamente por pessoas que abrem caminho para novas ideias e possibilidades. E que nos inspira a operar a energia que potencializa a vida. Bem, para quem não conhecia, esse é o ONS. Eu acho que o vídeo resume bem o que nós somos. Nós somos uma empresa de pessoas, a gente não tem nenhum ativo. Nosso ativo mais tangível são as pessoas e o dado. A gente vai falar um pouco disso nessa apresentação. A gente está inserido num cenário bem complexo do setor elétrico. Junto com a CCE e a ANEL, a gente forma um tripé de operação do setor. A CCE é responsável pelo mercado, a ANEL regulação e a ONS operação. E, como eu falei, a ONS não tem ativos e todos os ativos do setor, eles são operados pelos agentes associados de geração, distribuição e transmissão e comercialização. O NS foi criado por força pela lei 9648, de 98, na reforma do setor que o governo Lula, de 2004, ela foi ajustada, reinventada pela lei 10.848. Nós somos uma empresa privada, uma empresa sem fins lucrativos, uma empresa de direito privado e, como eu falei, a gente está sob regulação da ANEL, regulação e fiscalização da ANEL. A gente não possui nenhum ativo e a gente tem uma missão que parece muito simples, que é aquela de garantir o suprimento de energia elétrica do país com qualidade e equilíbrio entre segurança e custo de operação. Parece simples, mas não é. Você conseguir, num país do tamanho do Brasil, com os desafios todos de inserção de fontes renováveis, de mudanças climáticas, fazer uma operação que mantenha a luz funcionando e consiga equilibrar segurança e custo é uma atividade que desafia a gente todo dia. Eu acho que essa missão é o principal ponto que a gente precisa e conta com inovação, conta com as empresas que pensam o tempo todo em inovação. A gente tem parcerias boas já com startups, com empresas que ajudam a gente a trabalhar os dados. Então, assim, essa missão não é uma missão fácil da gente atingir. Aqui eu trago alguns números que mostram a magnitude do que é o sistema elétrico brasileiro. A gente tem 1.091 agentes de geração e 1.272 usinas. A gente tem 157 agentes de transmissão operando 179 mil quilômetros de linhas de transmissão acima de 230 KV. Esses 179 mil representam, para vocês terem uma ideia, mais de quatro vezes de uma volta na circunferência da Terra. A gente tem 190 agentes de consumo. O processo do INS vai desde o planejamento até a distribuidora. A gente não entra no processo específico da distribuidora. Marcia, deixa eu só complementar uma curiosidade. O sistema, o SIM, que a gente mostra aqui em algum slide, que é o sistema interligado nacional, que tem toda essa rede, que a Marcia falou que dá 4 voltas, equivalente a 4 voltas ao mundo. A energia que tramita ali, ela é controlada em tempo real. Então, não sei se é claro para todo mundo, mas quando você liga uma luz, qualquer demanda, qualquer aumento de necessidade de energia, precisa ser imediatamente aumentada a produção dessa energia. E parte do INS é prever o quanto vai ser gasto em cada período de tempo no próximo dia, no próximo mês, no próximo ano. Então, tem toda uma estrutura de previsão, usando os dados de previsão, olhando várias variáveis, para conseguir, quando alguém liga uma energia lá no norte, a energia que é gerada no sul é enviada para lá, instantaneamente. É isso, Goulon. E aí, assim, o SIM, como o Goulon já começou a trazer, ele abrange quase todo o território nacional. A única capital que ainda é isolada é a Boa Vista. E esse é um dos desafios, né? Porque quanto mais conectada, quanto mais interligado, melhor fica a operação e a otimização dos recursos energéticos e o uso da energia no país. O Brasil já tem uma das maiores redes de conexão do mundo, se não a maior. E, assim, o que a gente espera, como operador, é que cada vez mais essa rede fique mais conectada para que a gente possa usar melhor a energia que é produzida num canto do país, num outro lado do país. A gente tem uma característica climática bem específicas no Brasil. Então, assim, essa conexão é super importante para a gente poder ter um custo de energia mais barato, trazer mais geração, energia renovável. Então, essa matriz para a gente, ela é a essência aí do nosso trabalho. Complementando também, aquela tarifa vermelha que tem na nossa conta de luz, basicamente é o NS quem dita, dado esse planejamento, da previsão, né? De como vai ser a chuva nos próximos dias, nos próximos meses. A gente define qual tipo de energia que a gente vai preferencialmente gerar. Se é energia hidráulica ou se vai usar mais energia térmica, que é a mais cara. E aí, quando a gente usa mais a energia térmica, vira a conta. Todo mundo paga a conta mais cara porque é uma energia mais cara. A hidráulica é a mais barata e é a única que permite estoque, vamos dizer assim, né? Você controlar, como eu falei, que ela é online, né? Em tempo real. A única energia que eu consigo usar ali para ligar quando tem mais demanda, quando tem mais necessidade de energia, é a hidráulica que eu consigo rapidamente ligar para equilibrar. Porque senão cai a luz e aí cai esse da pane, né? Da blackout no Brasil inteiro. Então, a hidráulica eu não posso usar toda a energia, toda a água armazenada, porque é ela que eu uso para controlar. Então, em época de pouca chuva, acaba que você tem que gerar mais térmica. E aí, não é renovável, né? É poluente, é mais cara e tudo mais. É isso que a gente está querendo otimizar. Isso. O que o Gulanta está falando é uma das funções principais dos processos do NS também. Que é o controle dos reservatórios, né? Então, a gente usa o modelo de previsão para fazer esse controle de reservatório e o melhor uso da água. Usar a água de forma que ela tenha o melhor custo. Então, assim, a gente tem uma previsão de um crescimento, uma expectativa de crescimento para 2026 das linhas de transmissão, passando de 179 para 199 mil. Mais uma volta ali. Mais uma volta, exatamente. É, vamos lá. Então, aqui é um pouco do que a gente já falou, né? Hoje, a matriz nossa ainda é muito predominantemente hidrolétrica. Hoje, 59% são os números de março agora de 2023. A gente tem energia térmica representando 22,4%. E um aumento muito grande das fontes renováveis que é muito bom e, ao mesmo tempo, um desafio para a operação no sentido de como é que você vai prever, como é que você vai se preparar para a intermitência que tem as fontes renováveis. Tem um estudo também que, até 2027, a geração hidráulica, ela vai perder ainda mais relevância na matriz, ela vai passar 54%. E, por outro lado, se olhar ali os números que a gente traz, a solar, ela aumenta de 4,4% para 7,9% e a eólica de 13,7% para 15,5%. Então, assim, essa diversidade da matriz e esse aumento da energia renovável, ela traz uma complexidade grande para a operação, para a previsão do operador. Deixa eu só aproveitar e convidar a todos aí para instalar o aplicativo do ENS, que você consegue ter logo na... você baixa na loja, né? É só procurar o ENS e na primeira página do aplicativo, você já vai ter uma visão em tempo real de como está, nesse momento, a geração de energia, quanto é gerada em cada região do Brasil e em qual matriz está sendo usada, quanto de hidrelétrica, é atualizado minuto a minuto. É bem interessante aí para vocês verem, entre outras coisas. Acompanharem, né? Tem carga, tem várias coisas. Falando um pouquinho da estratégia do ENS, a gente tem uma... a base da nossa estratégia é montada no desafio dos 4Ds, que é... começa pela descarbonização, e aí eu falei um pouco desse movimento de transição energética, né? Da matriz mais limpa e do desafio que é isso para a operação, principalmente para a previsão, né? A descentralização, que aí é a quantidade de energia produzida nos telhados, MMGD, como isso impacta e aumenta a quantidade e o volume de dados que a gente passa a operar e que os nossos modelos precisam prever. A democratização, que é trazer o cliente para o processo, né? É... comparando um pouco, a Uber fez isso, o iFood fez isso, né? Pegou... as pessoas pegaram seus carros particulares e viraram motoristas do Uber. O iFood, a cozinha da própria casa. E a gente está nesse momento no setor elétrico. Os próprios consumidores estão produzindo a energia e entregando a energia para a matriz. imagina essa... a gente chama esse tipo de geração de prosumidor. Imagina essa energia entrando na matriz, imagina a dificuldade que isso traz de novo para a operação do setor. E imagina também a quantidade de oportunidades que tem para startups, para empresas, né? De negócios que podem surgir nessa mudança da forma como o setor elétrico está acontecendo agora, né? Com a globalização. Então, a geração de... que a gente fala, né? De micro e mini geração, é isso que a Marcia falou. Em casa, você instala lá uma placa solar e você passa para o seu próprio consumo, mas o excedente você pode passar a... incluir naquela rede, né? Para distribuir para outra pessoa, outra área até do Brasil utilizar. Então, cada vez mais os consumidores também são produtores. E isso, em alguns países já tem negociação, aplicativos para uma pessoa vender a energia dela diretamente para outra pessoa, para o vizinho. Ou seja, aqui no Brasil a gente ainda não chegou lá, mas ainda... Mas é o caminho, é para onde vai. Então, aí o quarto D, que é a digitalização, ele vem para facilitar isso tudo, para habilitar todo esse processo de descarbonização, de centralização e democratização. Sem a evolução de tecnologia, sem as facilidades que a gente hoje tem de uso do dado, de inteligência artificial, esse processo todo seria praticamente impossível de acontecer. Então, assim, os desafios que a gente enxerga como operador, eles estão voltados à maior complexidade da operação, como eu falei, as novas tecnologias chegando, os reservatórios das usinas, que eles passam a ser usados como bateria, aumento de micro e mini geração, esse número é legal. A gente, em 2022, a gente tinha 9 gigawatts, em 2025 a previsão é de 20 e tem um estudo da EPE, que é a empresa de planejamento energético, que faz um planejamento de mais longo prazo, que fala de um aumento de 10 vezes esse número de 2022 em 10 anos. Então, assim, é um crescimento muito grande. E a incorporação maciça de tecnologia para lidar com a mudança climática, a previsão de carga, previsão, como eu falei, a previsão dos reservatórios, de uso dos reservatórios, o melhor valor da água, quando é que eu despacho hidrelétrica, quando é que eu despacho térmica, tudo isso são oportunidades que a gente vê. E, por fim, uma matriz mais limpa e descarbonizada. O que a Marcia está falando de despacho hidrelétrico, é porque a CCE, que é o outro órgão par do INS, é quem dita o valor da energia para a próxima semana. Então, baseado nesse valor, o INS tem que distribuir e dizer para as empresas, quanto que vai gerar em cada horário do dia, do próximo dia, por exemplo, para tentar pegar o menor custo possível. Então, se uma empresa que gera hidráulica aqui no sul, no sudeste, ofertou lá um valor de megawatt X e a outra oferta mais caro, a gente, dado toda a complexidade ali do sistema, a gente tenta usar sempre a mais barata, mas garantindo a segurança, aquela coisa que é a missão lá do INS. Então, a gente despacha, um dos papéis do INS é despachar, é dizer o que cada empresa vai gerar em qual horário do dia, baseado no modelo de previsão do que vai ser consumido no dia seguinte. Então, e aí, claro, durante o dia tem lá os quatro centros que vão tentando operar conforme foi planejado, mas pode ser que caia uma linha de transmissão, e aí aquela energia que é gerada de um lugar não chega no outro. Aí eles têm que, na hora, tomar uma atitude lá, os operadores, em tempo real, para desviar por outro caminho ou desligar uma empresa que está gerando e ligar outra. Isso tudo é parte aí do core do INS. Algumas questões dessas são previsíveis, né? A gente gosta de usar um exemplo que é horário de jogo, por exemplo. No intervalo do jogo é onde a carga... A Copa do Mundo, por exemplo. Aumenta, a Copa do Mundo, ou o jogo do Flamengo, né? Onde a carga aumenta mais. Então, assim, nesse momento a gente tem que preparar o sistema para poder fornecer essa carga. Já se sabe, por exemplo, final de novela. Claro, hoje em dia, esses exemplos mudam um pouco, né? Com a globalização e com o streaming e tal. Mas antigamente, principalmente, quando tinha final de novela ou final de algum programa muito importante, já era previsto que o consumo de energia ia aumentar ou diminuir dependendo ali do horário. Então, o jogo, né? O intervalo que a pessoa vai na geladeira abrir para pegar a bebida ou no calor, né? Liga o ar ou não. Então, isso tudo é dado para a gente que com a AWS agora, né? Mas com o nosso modelo de machine learning, a gente consegue, matemática, a gente consegue prever e quase que exatamente ali desenhar como vai ser o consumo no dia seguinte. É impressionante, não é? É, é bem próximo. E aí, olhando todo esse desafio e esse aumento de complexidade, a gente se prepara no INS, a gente tem um objetivo no INS estratégico, que é o INS mais digital, esse é um objetivo da corporação. E, olhando a visão e o INS mais digital, a gente trabalha com cinco capacidades digitais em tecnologia. Que é a primeira é multi-experiência, que é entregar a informação e cuidar do usuário da melhor forma, da forma como ele preferir usar a informação. Então, mobile, na própria central de atendimento dos agentes. Dados abertos, que a gente vai falar daqui a pouco. Sites, dados abertos, que o Gulão vai falar. Segurança cibernética, que é um desafio para todo mundo. O INS, a gente puxou muito a parte regulatória de segurança cibernética no setor elétrico. E é um desafio diário. Dados IA, que é a base da nossa estratégia. O Gulão vai abrir um pouco mais o assunto de dados IA. Infraestrutura híbrida e plataforma interoperabilidade. É que a gente consiga montar as nossas soluções. Que elas sejam soluções compostas. Podendo usar os melhores componentes disponíveis no mercado. E oferecidos por quaisquer empresas. Por empresas do setor. Já com soluções estruturadas no setor. Novas empresas que estão entrando. Então, que a gente consiga montar a solução da melhor forma para atender esses desafios todos que eu mostrei. Isso tudo a gente chama de ONS Tech. Que é a tecnologia para transformação energética. Agora, pode passar aí. A gente vai falar mais especificamente. Mais especificamente da questão tecnológica mesmo. Do dado e como que o ONS e a AWS funcionam junto. O que a gente tem feito lá. Nessa jornada toda do ONS. O dado sempre foi muito importante. E os modelos, como a gente falou. Previsão. Todo planejamento. Longo prazo. Médio prazo e curto prazo. E curtíssimo prazo. Já eram feitos há 20 e tantos anos atrás. Sem AWS. Mas hoje, com o aumento do volume de variáveis. E desses desafios da geração distribuída. E tudo mais. Ficou quase que impossível fazer sem uma infraestrutura de nuvem. Então, o nosso, alguns anos atrás, a gente começou com a AWS. Foi parcerar-se. Ainda é hoje, né? Mas lá desde o início. Nessa, na estruturação de um lake. Onde a gente pudesse levar todos os dados. Desde dados de sensores, né? De IoT. Das máquinas que geram energia. Dos transformadores. E todos os equipamentos, né? Que as empresas, quando elas vão se conectar naquele sistema interligado, o INS é que dá o aval. E aí, parte da autorização pra uma empresa entrar no setor elétrico lá e se conectar. Ou pra produzir energia. Ou pra distribuir energia na casa de vocês. Ou pra linha de transmissão, né? Tem vários requisitos. E muitos deles são dados de sensores que a gente precisa coletar. Pra controlar, como eu falei ali, quase que em tempo real. Então, esses dados, a gente armazena, né? Junto com outros dados, né? Que são produzidos, inclusive, pelo INS. A gente montou essa estrutura de um lake. E aí, estruturou a TI do INS. Pra ter pessoas especializadas em tecnologia AWS. Lá, desenvolvimento de Lambda. Desenvolvimento de... Do lake, no geral, né? Nas tecnologias da AWS. Pra conseguir, num primeiro momento. Levar os dados dos nossos ambientes transacionais. Pra um ambiente analítico. Pra que todo o INS, né? A gente não falou, mas a maioria da... A maior parte dos funcionários do INS são engenheiros, né? São pessoas que lidam ali com Excel, com modelos, né? Com R, Python, o tempo todo. Então, a gente queria ter uma forma de... Primeiro, organizadamente, centralizadamente. Levar tudo que é dado do nosso transacional. E mais de 100 sistemas transacionais. Que as empresas do setor elétrico lidam com a gente, né? Levar tudo pra um lugar centralizado. Pra que as pessoas pudessem fazer as suas análises. Seus modelos, né? De uma forma centralizada. E esse foi o início. E aí, a... A forma como a gente usava o dado, né? Podia ser de formas diferentes, ali, de acordo com a necessidade. Desde indicadores, né? Que o próprio setor elétrico usa. Dashboards internos de capacidade. Ou em mobile, como eu falei, no nosso aplicativo lá tem... Tanto no site, quanto no aplicativo, tem a informação em tempo real que vem dessas bases. E o Open Data aqui, que é um capítulo à parte, que a gente vai falar mais pra frente. E aí, o... A evolução, né? Com essa... Como eu falei, a gente criou uma área da TI que centralizava uma área de dados IA. Que centralizava toda a carga desses... A coleta desses dados de diversas fontes pra centralizar no Lake. A gente identificou que... A gente ficou limitado, né? Começou a criar gargalo. Porque ou a gente expandia muito a TI. Ou a gente criava uma arquitetura diferente. Ou... Nova. E hoje se fala muito em data mesh. Mas a gente já tá um pouco... Até avançado. E a AWS foi parcerona com a gente também nisso. Usando alguns produtos que eu vou falar. Pra conseguir... Mudar a forma como... Como o NS... Pensa no dado, né? A gente passou a... Quer, né? Na verdade isso ainda tá em transformação. Que é que... Cada pessoa... Cada funcionário do NS. Ou cada produtor. Cada pessoa que lida ali com o planejamento. Com a previsão. Como eu falei. Todas essas áreas do NS. Que elas sejam capazes de produzir seus dados. Mas não como um dado só e jogar no Lake. Mas como um produto de dados, né? Tratar um dado como um produto. Pra que... Pra que eles consigam monitorar quem que tá consumindo aquele dado. Se o dado que eles estão expondo, né? Que é um... Seja um relatório. Seja uma análise feita. É o... Tá sendo exposto da melhor forma. Se as pessoas estão consumindo da melhor forma. Seja internamente. No próprio NS. Ou... Pela sociedade mesmo, né? Então a gente criou uma arquitetura que permite que... Empoderar a própria área de negócio a produzir seus dados e colocar no seu Lake próprio. Que seria o... Cada caixinha dessa daqui é como se eu fosse um Lake específico pra área de planejamento. Por exemplo. Aí eu tenho uma outra pra área de programação. Cada um pra uma área do NS. E cada um gerando o seu próprio dado, o seu próprio produto de dados. E catalogando isso. E... E respeitando uma governança, né? Também que é muito importante aqui a governança. Eu precisava de uma ferramenta ou de uma... De uma plataforma. Que eu pudesse dar liberdade, mas que eu não perdesse o controle. Que eu pudesse definir regras. Por exemplo. Ah, se uma... Se uma determinada coluna de uma tabela... É dado pessoal, por exemplo. Eu não posso, quando eu expor isso pra sociedade. Pra as startups consumirem lá em dados abertos. Eu não posso expor esse dado. Então, como é que eu vou deixar isso na mão da área de negócio. Expondo e correndo o risco dela expor um dado que não poderia. Seja por ser dado pessoal. Ou um dado crítico. Segurança nacional. Alguma coisa assim. Só um complemento. O NS é uma empresa de engenharia. A principal... A força de trabalho do NS é... São engenheiros. E assim. Quando a gente começou com arquitetura... Com essa movimentação... De estratégia de dados. A única certeza que a gente tinha. Era que a gente tinha que fazer de uma forma... Que a gente não impedisse. Que a gente não centralizasse os dados e as informações. Que elas fossem o mais abertos possível. Pra que os engenheiros pudessem sim usar. Gerar os modelos. Fazer seus estudos. E aí a governança vem. Pra poder garantir. Que a gente não vai ter nenhuma exposição maior. Pros dados do NS. Do NS não. Porque os dados que o NS opera. São os dados do setor. Então, eu acho que isso é... Foi a base da nossa estratégia desde o início. Uma arquitetura de dados que fosse aberta. Exato. E o principal, né? O que a gente... A gente fez alguns estudos. E analisou algumas ferramentas. Até pra desenvolver em casa mesmo. E a gente, por sorte. Ou por... Por tão antenada a AWS estava já no mercado mundial. E eles já estavam com um produto, né? No momento que a gente precisava. Eles já tinham um produto que é o Lake Formation. Não sei se vocês já usam ou já conheceram. Mas é o produto que permite você organizar os lakes. Com essa governança. E basicamente com esse controle. Que você pode... É... Deixar que as pessoas produzam seus dados. Publiquem. E só tagueem, né? Indiquem. Ah, aquela... Essa tabela. Ou essa coluna. Ou essa linha. Do meu dado. É de um tipo. Aí pode dizer. Ah, é pessoal. É dado crítico. É dado sigiloso. Dado que ele... A pessoa produz o dado. E classifica o teu dado. A própria arquitetura permite que eu compartilhe esse dado com outra... Outra unidade de negócio. É... E a governança fica centralizada. Então, ele respeita. Sabendo que a regra que todo dado foi classificado como sigiloso. Ninguém vai ver. Só o próprio dono. Dado que é pessoal. Fica mascarado. E coisas desse tipo. Então, a gente permite com a... Com o Lake Formation. Permite você definir esses domínios de dados separados. Como se fossem empresas separadas dentro da mesma empresa. Mas mantendo uma governança. Que aí, nesse caso aqui, a gente, né? Uma área de TI habilita a tecnologia. A plataforma de self-service. Mas tem uma área também de... Que regulamenta essa governança em si. Aí aqui o catálogo e a observabilidade. O catálogo é onde... É uma ferramenta que a AWS acabou de lançar. Tá em alfa ainda agora. Acho que não previu. Que é o Data Zone. Que é uma ferramenta de catálogo. Que antes ela tinha o Glue. O Glue Catalog que era... Que a gente usa também pra armazenar aqui, tecnicamente, os nossos dados. Pra catalogar tecnicamente os nossos dados. Mas não tinha uma interface pro usuário final. Não tinha uma interface que eu desse pro meu usuário de negócio. Ou até pra um cliente. Saber que dados a gente tem disponível na empresa. E como eles poderiam solicitar o acesso àquele dado e pedir. Então, o Data Zone é o... Que seria essa parte aqui. Que a gente tá nesse momento com a AWS lá em preview com eles. Testando essa ferramenta. Que trabalha totalmente em conjunto com o Lake Formation. Que, por sua vez, trabalha lá em cima do S3, né? Como armazenamento. Tem o... Tem o... O Atina pra fazer Query SQL. Tem o... O Headshift pra fazer Data Warehouse. Então, tudo isso tá tudo interligado. E tudo garantido. Com as regras de governança lá do Lake Formation. É bem interessante aí pra vocês. É... E o MDM aqui seria mais uma unidade de negócio. Pra... Pros dados mestres, né? Pra... Pra dados que são cadastrais. Não dados que são produzidos pela área de negócio. Dados que são... Ó, o cadastro das usinas. Né? Os dados de cada usina. É... E tudo interligado. Uma área fala com o outro e acessa o outro. Através do catálogo, né? E desse barramento aqui. Que é um Kafka, né? Que eu consigo, além de solicitar o acesso pra baixar o arquivo. Fazer uma query em cima de um dado. Governado, né? Lembrando. O usuário que estiver fazendo a query vai retornar os dados. É a mesma tabela, a mesma estrutura que todo mundo vai acessar. Só que cada um vai retornar uma informação diferente. Por exemplo, se eu quiser, e é um plano nosso, expor esses dados do INS como uma API grafo. Uma API de grafo do INS. Pra que qualquer pessoa, vocês, startups, ou qualquer empresa do setor, quer consultar algum desses dados do INS, ela vai poder acessar igual acessa o grafo do Google, ou o grafo da Microsoft, ou de qualquer empresa, garantindo a permissão, garantindo a segurança, né? A governança do dado. Então, se uma empresa lá, Furnas, tá tentando acessar um dado que é comum pra várias empresas, mas ela só pode ver os dela, ela vai acessar da mesma forma que todas as empresas. Só que ela só vai ver os dados dela, e cada empresa só vai ver o seu. Acho que é isso. E aí, a transformação que a gente quer, e aí vem o convite pra vocês todos aqui, e pra sociedade, mas a transformação que a gente quer, dado que a gente já tem lá o Data Mesh, e a organização dos dados do INS, que é o maior ativo do INS, como a Marcia falou, a gente não tem nenhum equipamento que seja nosso, nem o prédio do INS é do INS. O nosso valor são as pessoas e os dados, e o conhecimento que é gerado em cima desses dados. E a gente quer expor esses dados pro mundo. Por quê? Porque num cenário desse, de mudança, tão rápida que tá acontecendo, como a gente tá falando de carros elétricos, de toda mudança que tá acontecendo aí no mercado, a gente acha que só o INS, só os engenheiros do INS, podem ser limitantes. Então a gente quer disponibilizar os dados em dados abertos, tem outras formas aqui de disponibilizar os códigos, os códigos que a gente produz, modelo e aplicativos mesmo, a gente disponibiliza o código fonte aqui, em alguns casos, pra que a sociedade possa lá contribuir, estilo open source mesmo, contribua, altere, participe disso. as APIs são APIs pra que as empresas se comuniquem com a gente, de forma automatizada, não precisa ser lá pelos 100 aplicativos que eu falei que a gente tem, cada empresa, dependendo do tipo de empresa, participa de um processo do INS. Então tem várias interações, tem que fazer B2B com a gente. Então a gente tem cada vez mais APIs pra que as empresas automatizem lá do lado deles e fale com o nosso sistema de forma automática. O principal disso tudo, que é o portal de dados abertos, que já está desde 2020, acho, a gente já começou, é pequeno, mas hoje já tem um volume grande de acesso e de dados lá disponíveis, então eu convido vocês a entrarem lá, é dados.ons.org.br e tem dados, como a Márcia falou, dos reservatórios de água. A gente tem lá toda a informação também atualizada diariamente, hora em hora, dependendo da informação, com o nível de cada reservatório que tem no Brasil. Então se a quantidade de água que tem em cada reservatório no Brasil ou a quantidade de energia que aquela água permite gerar, e a gente acha e acredita que a sociedade criativa, principalmente as startups, podem criar soluções, podem criar produtos pra comercializar, usando esses dados e cruzando esses dados com outros dados, socioeconômicos, dados econômicos, dados de outras que a gente nem imagina, mas são dados que a gente pode disponibilizar e dando a transparência e está dispondo lá. Você quer falar hoje? É só, a gente tem uma parceria hoje com a ACAT, que é a Associação Catarinense de Tecnologia, e pela ACAT a gente já tem quatro startups trabalhando com a gente em casos de negócio do NS. Então assim, é um convite mesmo, a gente tem muito dado, a gente está totalmente à disposição e com vontade de trazer esse mercado todo pra dentro do NS, pra ajudar a gente com esse processo de inovação. E é isso, eu acho que, eu não sei se você colocou a referência do nosso site aqui. O próximo slide, que é o último já, tem as nossas mídias sociais. Só para complementar aqui, o que a Márcia falou, do chamado para as startups, e para, na verdade, para qualquer empresa, ou qualquer pessoa, que desenvolva alguma solução, seja um painel para mostrar algum gráfico diferente, ou uma visão diferente, cruzar a energia, alguma informação de energia com alguma informação social, por exemplo, você pode, você mesmo entrar lá no nosso ecossistema de soluções, que é uma awesome list, no GitHub, que você pode colocar a tua descrição, o link da tua solução, seja ela paga ou não, e desde que essa solução seja, isso vai fazer o pull request lá pra gente, a gente vai analisar, se a solução que vocês estão divulgando lá, usa os dados abertos, ou alguma API, ou algum dado nosso, a gente autoriza, e a ideia é que vire um catálogo mesmo, uma curadoria do NS, de soluções para a sociedade, usando dados do setor elétrico, e a gente tem a pretensão de se tornar realmente o hub de dados do setor elétrico. Dados e soluções, né? E soluções do setor elétrico. E o último, só que eu não falei, é o Webhook, mas o Webhook é, a gente tem uma plataforma, que se chama Sintegre, que é o portal dos agentes, de relacionamento. Então, tudo que o NS produz, seja um relatório, seja um boleto, que vai emitir para alguma dessas empresas, porque também a gente não falou, mas quem faz o faturamento, não sei qual é a palavra que usa, entre as empresas, então assim, uma empresa que gera energia, ela usa a linha de transmissão, que é de uma outra empresa, para levar essa energia até uma distribuidora, que vai levar para a casa da pessoa. Então, é um consórcio, e todas essas empresas, que a gente chama de agente, fazem parte desse setor. Então, todas as empresas que geram energia, e as empresas que recebem essa energia para distribuir, elas pagam, como se fosse um pedágio, para as empresas que têm as linhas de transmissão, para usar aquele trajeto que foi usado. Então, se eu tenho uma energia sendo gerada lá em Itaipu, no sul, e eu estou levando ela lá para o Nordeste, ela usa várias empresas ali do setor, da área de transmissão, para chegar aquela energia até lá. Então, o ENES que faz esse despacho, e controla depois, e faz o boleto, porque cada empresa dessa paga a taxa, como eu falei, e todas pagam para todas. Então, todas as empresas que geram energia, pagam para todas as empresas de transmissão, e vice-versa. Então, no final, o ENES acaba emitindo o boleto, e até é uma coisa que está lá para a gente resolver, mas a gente acaba fazendo o que uma câmara de compensação poderia fazer. A gente acaba gerando o boleto. Uma mesma empresa recebe de várias empresas e paga para essas mesmas empresas. Então, podia só ter o saldo ali, eu só pagar para quem fosse. Mas hoje ainda é assim. E o Webhook, nesse sentido, é só para, mais uma forma, além da API, da gente notificar as empresas quando algum conteúdo está disponível para ela. Nessa plataforma, como eu falei, um boleto que é gerado, a gente publica um PDF, um zip. Os dados que foram usados por um modelo de previsão, que é gerado, as próprias empresas precisam desses dados para rodar o mesmo modelo, para garantir que o ENES produziu a previsão lá da forma correta, idônea. Então, é transparente para que todas as empresas baixem esses dados que foram usados e rodem na sua casa lá o mesmo modelo para garantir que o despacho foi feito considerando ali o menor valor e tudo mais. Acho que é isso, pessoal. E aqui, a última sessão é agradecer a presença e são os nossos sites ali. De lado do site, vocês conseguem encontrar todo o restante, mas tem o Instagram também, tem um podcast com vários assuntos mais detalhados, vários temas, inclusive o de dados, dados abertos, tem lá um episódio especificamente falando mais detalhado de que dado está lá. Eu acho que é isso, né? É isso. A gente faz racatons também, tá? Vocês são convidados, vocês fiquem de olho lá. Tem vários racatons acontecendo, já fez três de dados. E os nossos contatos, né, Goulão? E muito obrigada.